Música Diz a lenda que foi aqui neste Largo que se deu o tão conhecido Milagre das Rosas. A Rainha Santa Isabel saiu do castelo com pão escondido no vestido para distribuir pelos pobres. A verdade é que Dom Dinis já andava desconfiado da tamanha generosidade da Rainha Interploa. Perguntou-lhe o que levava escondido no vestido e Isabel de Aragão respondeu São Rosas, senhores. Perante a insistência do rei, abriu o vestido e o pão que lá estava transformou-se em rosas. É daqui do Sabogal, terra de milagres e castelos, que parte esta quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta. Este ano o Sabogal recebe e dá o pontapé de saída à quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta. É um prazer enorme para nós receber a Volta e é tão bem através dela que nós queremos mostrar aquilo que melhor se faz cá, aquilo que melhor temos, portanto, no fundo, a promoção e divulgação da nossa terra, que tanto amamos. Nós aqui, em termos de património natural e património edificado, somos muito privilegiados. Temos aqui, portanto, dois valores naturais do rio Coa e a Malcata. Temos um rio intenso, com uma vida intensa nestes tempos, neste mês, com as praias fluviais cheias de gente, as praias fluviais do Alto Coa, que também começam a ser um excelibre do nosso território. E o Sr. Presidente, é ou não um bom ciclista ou gosta é de pedalar noutras áreas? Olha, eu gosto de pedalar, portanto, às vezes sou atrevido, gosto de pedalar noutras áreas, é evidente. Não escondo tão bem que tenho essa paixão pelo ciclismo. É um desporto que se adapta perfeitamente. É um desporto que é popular e popularizado pelo facto de não haver cobrança de entrada, de bilhete e podermos estar à beira da estrada a apoiar e a animar e, de certa forma, também a admirar a competência dos praticantes. Já aqui me falou no rio Coa e eu tenho um desafio para lhe lançar. Será que aceita? Vamos nadar, é? Olha, não sei. Já ouvi dizer que há aqui boas praias fluviais. Há zonas de lazer, espetacular. Vamos ver o que é que lhe reserva este desafio da volta. Senhor Presidente, trouxe-o até aqui à margem do rio Coa para o desafiar a... A nadar, a nadar. Não, mas também acaba com ar, a piscar uma truta. Ah, a piscar. Está bem, então a truta, a truta, isto deu uma boa lição, quer dizer, deu uma boa lição. A truta é o ex-livros-vos também, portanto, aqui do rio Coa. O Coa é um dos melhores rios truteiros da Europa. E costuma pescar? Quando era jovem, quando tinha mais tempo, sim. Acha que é capaz? Eu acho que sim. Temos aqui quatro excelentes exemplares, portanto, que acabámos de apanhar, com a ajuda da Inês também. É verdade. E agora vou lançar-lhe aqui outro pequeno desafio. E se fôssemos cozinhar? Se o Presidente cozinhasse uma truta? Vamos a isso. Agora é que nós vamos ver se este desafio foi ou não foi superado. Foi difícil? Ah, eu não sabia que estava a ser avaliado. Está bem. Foi difícil? Não, não, mas vamos provar. Vamos provar esta truta, então vamos lá. Está aprovadíssimo. Nós aprovamos, não é? Inês também. Eu aprovo. Desafio superado aqui no Sabugal. Viva a truta. Viva. Maravilha.